Música Bom dia para o senhor, bom dia para a senhora, bom dia para quem for da sua família Ontem a gente teve a última live stream da Band Mostrando algumas coisas que vão mudar, né E aproveitando para falar de tudo Na primeira a gente soube que ia ter o novo assalto, não novo, né Mais ou menos, eles vão pegar o sacerdote Arconte, vão passar para possuído, ok A gente também soube que a prisão dos anciões ia voltar com possuído, ok Na segunda live stream eles mostraram uma lista de armas exóticas Que iam voltar e umas lendárias também, do ano 1 para o ano 2 Tinha a listinha lá, a fotinha bem bonitinha que deu para ver A gente viu que a LDR ia voltar e tal Ia ter o set de armadura de possuído Que você pode ou dropar ou comprar com prata Que isso é uma discussão que eu quero fazer mais a fundo aqui depois Então depois a gente entra nisso Aquele lance de, acho que é croma De você pôr na sua armadura e ficar brilhando Mudar a cor ali e na arma também Legal, beleza Acho que isso também vai dropar com a prata ali Com aquela caixa Que você pode ganhar 3 por semana por personagem Ou comprar por prata, né Então ao todo você pode ganhar 9 por semana Ou comprar quanta do seu cartão de crédito puder E hoje, ontem, né Que eu estou gravando hoje Mas enfim, o YouTube, o espaço-tempo é diferente A gente teve a live mostrando e falando Alguns nerfs, buffs e mudanças que teremos aí no jogo E eu vou aproveitar para dar o meu rage Muito grande aqui Eu sei que vocês vão falar que eu estou chorando Que não sei o que Mas ok, quando eu chegar lá eu falo Vamos lá O que que vai acontecer? Agora a gente vai ter um tempo a mais para ser revivido no Crisol Porque, ah, mas Felipe, como assim? Quando você morre lá no Osíris ou no PV Eu acho também que vai acontecer isso Mas vamos focar aqui no Crisol, tá? Você morre Você está com o seu Luz Além da Nemesis E você passa correndo e revive Não vai ser mais assim O tempo vai ser aumentado Para a ressurreição do seu amiguinho Ou sua Você não vai mais poder reviver ninguém correndo E o escudo Quando você revive alguém Essa pessoa é revivida Aquele over shield, né? Aquele sobre escudo que você ganha Vai ser diminuído Isso é ótimo Isso é uma maravilha Porque puta que pariu O cara estava sendo revivido Você dava um tiro de sniper Mas ele estava imune Ou a sua sniper não tinha impacto É impacto É impacto mesmo, cara O suficiente para matar o vagabundo Agora parece que isso vai ser resolvido No Osíris e no Skirmish Eram dois segundos para você ser revivido No Skirmish No Osíris e no Skirmish Eu não lembro o nome em português, perdão Vai subir dois segundos para você ser revivido Então morreu uma vez cinco segundos Na segunda sete Eu acho que vai ser assim Ou são sete Enfim, vai demorar mais Isso, são sete agora Sete, estou olhando aqui no site E vamos lá Vai ter mudança em munição especial e pesada de novo no Crisol Agora vai voltar a spawnar com munição Você vai nascer com munição especial de novo Igual era antes, ok? Então ok, beleza, beleza, beleza Maravilha Agora Munição especial Só vai aparecer a primeira vez na partida Após três minutos do início da partida Aí depois desses três minutos vai ser de dois em dois minutos Para spawnar munição Ou seja Quem gosta de munição especial para jogar de sniper Ou shotgun Ou pistola Está fodido Só vai dropar munição após três minutos e depois de dois em dois minutos Isto é uma merda Munição pesada só vai cair uma vez na partida Após a marca de cinco minutos da partida Ok, munição especial eu até concordo Eu não acho que era necessário essa mudança Mas a munição especial eu achei too much Eu acho que quem quer jogar lá com a sua shotgun Quem gosta de sniper Joga Porque isso realmente está Olha só Eu falei num outro vídeo que a Band Ouve jogadores chorões E que o Destiny é um jogo para chorão E é isso que está acontecendo O pessoal continua reclamando de sniper Continua reclamando de escopeta E toma aí Você vai ter menos munição especial agora Então, ou seja Se eu jogo bem de sniper Eu não posso jogar bem Porque tem um filha da puta Que chora porque toma um tiro O cara que joga bem lá com a piscadela e a escopeta Está fodido também Porque alguém chora Cara, eu sempre odiei escopeta Mas é o estilo de jogo do cara Eu vou xingar, vou dar rage Mas eu não quero que isso seja tirado do jogo Porque é a parte de competição O porra do competitivo do jogo Se eu jogo bem de sniper Eu quero ter a porra da munição para jogar de sniper Eu não quero ser obrigado a jogar De um jeito que eu não gosto Igual a Band está forçando jogadores de escopeta e sniper No Osiris vai continuar normal Agora você vai, como eu falei Começar já com munição especial E munição pesada após a terceira vitória De um dos teams E no modo caos não vai ter mudança Agora vamos lá Nerfs e buffs em armas Essa é a parte que eu fiquei mais puto, tá? Fuzil automático Dano base diminuído levemente Fuzil automático de alta cadência Menos dano Ou seja, aquele fuzil automático Seu lindo e maravilhoso do Osiris Vai ter menos dano Fuzil automático de baixa cadência Suros e assim por diante Mais dano Ok De novo eles vão nerfar o fuzil automático Fuzil automático Mesmo o pessoal falando que o do Osiris é OP E o caralho A4 Tá numa marca legal Não precisava ter nerf A Neprocasme A Epílago da Teon Essas armas que cospem bala Não deviam ter menos dano Isso é de novo Eles conseguiram deixar o fuzil automático usável E agora eles vão diminuir de novo A gente não sabe quanto Mas já sabe que vai ter Fuzil de pulso Leve diminuição na cadência Leve aumento no dano base Ok Eu reclamei do fuzil de pulso E parece que isso vai ter Uma melhora Pulso de baixa Cadência Mais dano Ok Então Isso é uma coisa legal Mas mesmo assim Eu acho que não compensa O que eles nerfaram Eu fico receoso com isso Não acho que isso é uma coisa boa Canhão de mão Aumento na munição do inventário Isso é muito bom pra quem gosta de jogar De canhão de mão no PVE Porque A gente tava com muito pouca munição A gente ia ficar caçando munição Tava inviável usar canhão de mão no PVE Fuzil de fusão Aumento de estabilidade Tiros mais concentrados Então Quando você atirar O tiro não vai se espalhar tanto Ele vai igual um cone Mas agora Vamos ver se vai ser usável Um inscrito meu até perguntou Do fuzil de fusão Sim, fuzil de fusão é uma merda Até consegui jogar uns tempos atrás Mas não Não é uma arma competitiva Rifles de precisão As snipers Cadência aumentada O perk giratriz demora mais Ser ativados Quatro balas a mais O perk for concentrado Receberá um aumento no alcance Eu acho que Ok Tá Isso aí da Suros é ok Beleza Luar do falcão Luar do falcão Aumento de alcance Ótimo Eu até falei isso no meu outro vídeo também Luar do falcão tinha que ter alcance mesmo Mas a gente não viu nada da precisão Da porra da precisão Em canhão de mão A última palavra O perk Última palavra Agora causará menos dano Olha só Eles acabaram com a última palavra E estão acabando mais ainda agora Tá Ou seja O pessoal ainda está achando essa arma OP Não Ela não está OP Ela está ridícula de jogar E o pessoal continua chorando E eles estão cagando mais Espinho Começará Começará Continuará como arma dano 1 O dano do veneno causará bem menos dano Serão 4 pulsos de dano Antes eram 6 né Que ficava lá contando 1, 2, 3, 4, 5, 5 E a tela de quem tomar tiro vai ficar menos poluída Ah meu Deus Ah espinho já também Tava outra arma que não estava mais tão forte E Quebra gelo Vai continuar sendo uma arma do ano 1 Não poder mais fazer o glete de munição Trocar de arma após regenerar munição Que a gente fazia isso Estabilidade diminuída Distância do zoom aumentada Ou seja Quebra gelo Inviável Para PVP Promessa do rebaixado Quem se importa Telesto A aderência dos tiros será melhorada E agora você pode jogar no teu amiguinho as balas E ele vai explodir que nem um muçulmano louco Encarada de mil jardas Menos munição no inventário Vai se fuder band O fim de Menos munição no inventário Deve ser uma sniper aí E agora A classe de arcano Nas três subclasses Vão ter umas mudancinhas aí Vamos lá Leomante O escudo ganho Ao executar um ataque físico Será menos poderoso O resplendor terá um tempo menor de duração Haverão melhorias para aliados Não ditos quais Bom Finalmente né Porque arcano foi a única classe Que estava sempre forte Eu sempre falei isso O arcano nunca foi nerfado Era sempre forte Condutor da tempestade O trânsito tempestuoso O trânsito tempestuoso Não destrói mais bolhas de titãs Com o punk tormenta Foi dito também Que não vai mais causar cegueira Que o super terá uma duração menor Olha só Duração menor Se quiserem dar uma olhada lá Bem interessante o site Eu estava com preguisa de traduzir O cara aqui traduzi certinho Então Cara Eu falei isso esses dias Eu fiz um vídeo falando esses dias A Band só ouve gente chorão Eles vão de novo cagar para o PVP Esse jogo Olha só Não é raiva minha Eu gosto muito desse jogo Já falei Mas cada vez Agora Eu tinha voltado a jogar Eu falei Pô vou eu voltar E agora eu vejo mais nerf Eu vejo tipo Tirando mais do que eu gosto Pô eu gosto de jogar de sniper Agora eu não posso mais jogar de sniper Porque eu vou dropar munição E quem gosta de jogar de escopeta Só joga de escopeta Vai se foder por causa disso Eu gosto de jogar de sniper Eu gosto de ter bastante bala de sniper Porque eu gosto de Cobrir uma área Grande E agora eu também não vou poder mais Vou ter que contar minha munição Meus tiros Cara Olha O PVP desse jogo É uma coisa de chorão Vocês que ficam chorando Vocês aí no Destiny Brasil Nesse grupinho Vocês ficam chorando Por causa da última palavra Por causa da espinha Vocês vão tudo Se foder Seus filha das puta Porque estão acabando Com a porra do jogo Ai mas são só os brasileiros É claro que não Mas meu canal é o que É em português Então eu vou xingar brasileiros Seus filha da puta O trabalho de xingar americano É o trabalho dos Caras que fazem Destiny em inglês Dos youtubers de gringo Não eu O meu trabalho É falar mal Da comunidade chorona No Brasil Seu bando de filha da puta Ficaram chorando Tudo Olha só Olha o que está virando esse jogo Isso Vai se foder Eu fiquei muito puto Com as mudanças do PVP Acho que vocês devem ter percebido PV é ok É de grado Entre aspas Bem grande Porque a gente sempre compra tudo Para ter esse conteúdo Bem meia boca Que a gente vai receber Eu vou jogar Porque eu gosto do jogo E por isso que eu fico puto Porque eu gosto do jogo Infelizmente Eu não queria gostar Mas eu gosto E aí fode Eu sei que esse vídeo Ficou cumprido pra caralho Eu falei tudo E eu dei meu rage aqui Espero que vocês tenham ouvido Até o final Se você ouviu até o final aqui Comenta Os horas viado Né? Por favor Eu vou saber que você E eu fiquei puto Eu acho que A maioria do pessoal aqui Compartilha a mesma A mesma Opinião que a minha Então é isso Muito obrigado pelo apoio de vocês Quando sair o update Agora Eu vou fazer uma live stream E é Nós que voa, bruxão Muito obrigado pelo apoio de vocês Mais uma vez E um abraço To them